Play-a, play-a, make it Ele é Veloz Sonic ou isso Já foi Já passou por nós Sonic ou isso Sonic É o raio azul Sonic que vai de norte a sul Sonic É o mais velhóis que há Lá vem com todo o rás Sonic ou isso Alguém ficou pra trás Sonic ou isso Sonic É o raio azul Sonic Que vai de norte a sul Sonic É o mais velhóis que há É o mais velhóis que há É o mais velhóis que há Prontinho, Rodo Obrigado, Bani Não foi nada, não. Eu sou um desastre ambulante. Quer, por favor, andar logo com isso, rotor? Essa umidade está acabando com as minhas orelhas. Esta foi a maior ferramenta que eu achei, rotor. Sabe, se usarmos uma engrenagem maior aqui, podemos dobrar a produção de energia. Eu aposto que tem razão. Nicole, procurar no banco de dados informações sobre roda hidráulica. Um registro encontrado, Sally. Hã? Nicole, eu falei roda hidráulica. Um registro encontrado. Essa não, eu tinha medo de que isso acontecesse. Alguém aqui está começando a falar a minha língua. Não, Sonic. A Nicole está com defeito. Um cachorro quente não é defeito nenhum, Sally. Nicole, exibir diagnóstico nível 4B. Exibindo. O sub-microprocessador do chip 16 possui um erro fatal. Isso é ruim? Está limpo. Pronto. Quando você quiser, Sally. Vamos arrebentar. Oh, cabeça de lata. Quer brincar um pouquinho? Está com você. Vamos lá, Sally. É agora ou nunca. O que é isso? Eu odeio quando eles fazem isso! Vamos, Sally! Cadê você? Será que eles nunca se cançam? Zona proibida? Mande mais unidades de ataques, Nevely. Sim, senhor. Doutor Robotnik. Eu quero a princesa. Quem é aquele? Realmente eu não sei, senhor, mas eu vou descobrir. Está tudo bem, Sally? Está. Vamos sair daqui. Vai! Quem vocês acham que era esse homem de capa? Era o guardião. Quem é o guardião? Quem não, o quê? Segundo a lenda, ele vela pelo lugar onde Lazar descansa. E o que é Lazar? Não é o quê? É quem. Quem é o quê? O diabólico Mago Lazar descansa há séculos no interior da Zona Proibida. Embora muitos tenham tentado recuperar o seu computador de magias, nunca ninguém conseguiu. Continua. De acordo com a lenda, Lazar espera por um ser maligno bastante que o acordará. Maligno? Um ser maligno como um senhor. Esquece, Sonic. É muito arriscado. Qual é, Sally? Os feitiços mágicos de Lazar podiam mandar o Robotnik pro espaço. Você pode acabar acordando Lazar. Muá! Eu sou mais rápido do que um raio. Eu vou voltar antes mesmo que você saiba que eu já fui. Dá pra falar sério? Só um minuto? 30 segundos é o meu limite. Um dia você vai aprender que a velocidade não substitui o bom senso. Acabou o tempo. É melhor se segurar porque eu já vou. Cuidado, Sonic. Hora da mágica! Ai, garotos. Achei ele, Dr. Robotnik. Então, onde ele está? Bom, ele estava... Por que mandou me chamar? Gostaria de propor um pequeno negócio, meu caro guardião. Vai ser muito bem recompensado. Riquezas não me interessam. Bem, outro tipo de acordo, então. Eu... quero a localização do esconderijo de Lazar. Diga o seu preço. Você pretende causar mal ao meu mestre. Oh, mas que absurdo, meu caro guardião. Eu só quero acordar o grande mago e honrar toda sua maldade. Temos muito em comum. Sim. Eu posso ver. Você deve entrar na zona proibida, lá sozinho. Pois somente o seu coração de ferro é maligno o bastante para resistir aos perigos. Você foi avisado. Continue. Não. 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 Ah! Dá na hora de correr! Só me faltava essa. Pra onde é que eu vou agora? O que é que eu faço? O que é que o Horício vai fazer? Eu vou querer ser fatiado, queimado ou esmagado? É, tá difícil. Oh, cuidado! Ai! Caramba! Sujeitinho nervoso mesmo! Hora de girar! Já que o senhor não vai precisar mais disto... Durma bem, meu velho! Moleza! Linda ponte! Legal! Agora aperta aquele parafuso, Bunny! Sally, chave de parafuso, por favor! Meus céus, Sally! Sua cabeça está em qualquer lugar, menos aqui! Desculpe, eu estou preocupada com o Sonic, se ele acordar o Lazar... Mas não precisa se preocupar nadinha! O bonitinho é rápido demais para esse velho maco turminhoco! Eu espero que você tenha razão! Eu espero que você tenha razão! Não tem nada fácil por aqui! Virar churrasco de oriço não é bem a minha ideia de diversão! Está na hora de voar! Está na hora de voar! Está na hora de voar! Ativar, Snavely! Sim, senhor! Entre com o comando ou e para o índice! Índice, Snavely! Rápido! Amuletos, extermínios, ossos, jaulas, maldições! Oh! Mas que linda variedade! Outro ladrão você é! Meu computador você veio roubar! Quem? Eu? Não, não, não! Eu só entrei no lugar errado, mas eu já estou indo! Não tão rápido, seu ladrãozinho! Oh! Me tira daqui! Borros, anéis, submissão, escravidão, teletransporte! É isso! Teletransporte! É exatamente o que eu preciso! Nome do alvo? Sonic, o oriço! Alvo fora de alcance! Nome do alvo? Princesa Sally! Confirmar algo? Afirmativo! O que aconteceu? Onde? Levem-na! Robotnik! Atrás dela! Sai da minha frente, Cluck! Que gentileza sua ver me visitar, princesa! Como foi que você fez isso, Robotnik? Ah, eu só posso dizer que foi... Foi mágico! Você achou o computador de Lazar, não foi? Não posso mentir para você, princesa! Achei sim! Segurem ela! Uma princesa precisa de sua dama de companhia, não é mesmo isso? Ah, sim senhor! Certamente! Nome do alvo? Bunny Robot! Mas o que foi que aconteceu? Bunny, fuja! Fuja! Bunny, vá embora! Vai! Tivem aprender como tratar uma dama! Atrás dela! Você é um verme nojento, Robotnik! Obrigado, princesa! Usando a mágica ele está! Quem está usando a mágica? O nome dele eu não sei, mas maligno ele é! Muito maligno! Então é o Robotnik! Maligno eu já fui um dia, mas... Mas... Sonhar durante séculos eu sonhei! Da maldade eu me arrependo! Legal! Então me tira daqui! Soltar você? Por quê? Pra eu ir atrás do Robotnik! Como você disse, ele é completamente maligno! Nem imagina o que ele pode fazer com a sua mágica! Prometer primeiro você precisa! Claro! Qualquer coisa! O quê? Encontre meu computador! Devolvê-lo você deve! Eu prometo! Agora me deixa sair! Isso! Valeu! Está na hora de eu me mandar! Ai! Ai! Não! O que você fez comigo? É! Sua velocidade eu tirei! Como assim? Por que fez isso comigo, rapaz? Maligno eu era! Ignorante não! Devolvo quando sua promessa você cumprir! Não tem problema! Mas como eu vou pegar o seu computador sem a minha velocidade? Inteligência você tem! Inteligência você tem! Inteligência deve usar! Por que é que tudo tem que ser tão difícil? O feitiço de expulsão me parece muito interessante, Snively! Sim, senhor! Está guardando suas ordens, senhor! Ah, Bunny! Ah! É! Hum! Ah! Dai! Dá está guardando suas ordens, senhor! Tragam a princesa. Bunny, preste atenção. Você tem que lutar contra a mágica. Lute contra ela. Chega! Em que posso ajudá-lo, Dr. Robotnik? É só usar a cabeça. Sally, Bunny, o que as duas estão fazendo aqui? Senhoras, se me dão licença? Bem, Ouriço. O que está acontecendo? Finalmente você é meu. O que fez com elas? Eu as tornei obedientes. Talvez eu devesse robotizá-los. Começando por você, princesa. Sally, espera aí. Não faça isso. Sally, sou eu, seu melhor amigo. O seu amigão. Seu amigo do peito. Cala essa boca, Ouriço. Ativa. Sintonizando. Me desculpe, Bunny. Atrás dele. Vai acertar o cristal? Isso não é nada bom. Segurança. Alerta de intrusos. Laboratório central. É com você, ladrãozinho. Me desculpe, sério. E se mata, saco de pedra. Eu fico com isso. Agora, meninas. Sonic, o que está acontecendo? Mas o que você está fazendo aqui, bonitinho? Mais tarde eu volto. Legal, Lazar. Posso sugerir uma coisinha? E eu sou todo ouvido. Que tal a gente dar o fora daqui? Eu desprezo aquele Ouriço miserável, Cluck. Desprezo com todo o meu malvado coração de ferro. Muito bem, você foi, ladrãozinho. Fique com a gente, Lazar. Junte-se aos guerreiros da liberdade. Para móveis bom, isso não é. Guardá-lo eu preciso. Não pode destruí-lo? Ela tem ração. Se isso é tão maligno, por que você livra logo dele? Libertar todo o mal, isso iria. Uma catástrofe seria. Sonic, sua velocidade eu devolvo. Boa sorte, Sonic. Para você também, Lazar. É melhor a gente ir. Que bom ouvir isso. Puxa, que bom que vocês voltaram. Eu também acho. O que que houve? É uma longa história, amigo. Ai, pode esperar até amanhã. Bom, isso não pode. Olha só a roda hidráulica. E era nisso que vocês estavam trabalhando? É, não é fantástica? Lá vem com todo o gás, Sonic ou isso? Alguém ficou pra trás, Sonic ou isso? Sonic é o raio azul, Sonic que vai de norte a sul. Sonic é o mais veloz que há. É o mais veloz que há. É o mais veloz que há. Big